A pesquisa revelou o que muita gente já havia percebido nas ruas, onde mais de 50% da população está acima do peso. Para os homens, a média chega a 51% da população acima de 18 anos. Bem superior à média nacional. Entre as mulheres, o número cai para 47,3%. A pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas analisou marcadores saudáveis e não saudáveis com bases na alimentação, considerando o consumo de frutas, hortaliças, feijão e carnes gordurosas. O que mais contribui para a obesidade é você fazer uma alimentação que tenha muita gordura, que tenha muito açúcar simples, que a gente vê em pães, em biscoitos, em massas. E tudo o que for em excesso vai ser transformado em gordura. Outro fator que ajuda a deixar a população mais gorda é o sedentarismo. Ele agrava esse quadro, porque você não fazendo nenhuma atividade física, não há queima de calor e isso. Para o nutricionista, as cirurgias bariátricas, vistas como solução para os obesos, acabam fazendo com que muita gente coma sem culpa, com a certeza de que no futuro uma cirurgia resolva qualquer problema. As pessoas recorrem à cirurgia e até outros métodos, fazem dietas extravagantes, para tentar fazer com que esse chegar ao ideal da forma seja mais rápido. Isso traz prejuízo para o nosso organismo.